A proposta do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, prevê a dedução da base de cálculo do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas dos pagamentos feitos à instituição de longa permanência para idosos. O senador afirma que a legislação sobre o Imposto de Renda não inclui os cuidados diários de saúde exigidos por um idoso dependente, que são prestados por essas instituições. O valor é alto e a dedução vai permitir um alívio para as famílias que precisam contratar uma instituição como essa para cuidar de algum integrante idoso. Lazier Martins explica como funcionará a dedução. As pessoas que contribuírem com produtos para a higiene pessoal, para a compra de remédios, para a compra de roupas daqueles idosos internados em casas geriátricas, esse gasto do doador seja batido do Imposto de Renda. Lazier Martins diz que a aprovação do projeto pode levar a uma perda momentânea de arrecadação da ordem de 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano. Mas essa perda seria compensada por uma procura maior por essas instituições, que pagariam mais impostos. A proposta está em análise no Senado. Sob supervisão de Maurício de Sante, da Rádio Senado, Manuela Moura. Aparo de Sante, da Rádio Senado, Manuela Moura. Aparo de Sante, da Rádio Senado, Manuela Moura.